Os treinos e jogos acontecem no tradicional terrão, mas aqui o campo é apenas um detalhe. O que vale mesmo é o objetivo do projeto, de ser uma ferramenta de transformação social de 160 crianças e adolescentes que participam do craques do futuro. O Bruno é o atleta mais antigo, ele tem 20 anos e mesmo já trabalhando, faz questão de continuar no projeto. Aqui eu posso ser um cidadão melhor, eu posso conhecer novas pessoas, aqui eu tenho mais oportunidade de tudo. Quem participa não paga nada, mas para ser um craque do futuro tem que seguir algumas regrinhas, como estar matriculado na escola e tirar notas boas, ou seja, educação que anda de mãos dadas com o esporte. E quem idealizou tudo foi o Danilo, que já jogou na base do Goiás e por causa de um acidente não pôde seguir carreira profissional. Mas o amor pelo futebol, ah, isso não foi afetado. Era um sonho que eu tinha e eu vejo que é o sonho deles, né? A gente lutar pelo sonho das outras pessoas é gratificante. Meninos e meninas têm o mesmo sonho, de um dia se profissionalizar e jogar em times grandes. E não é só isso não, o projeto tem a missão de formar cidadãos conscientes e responsáveis. A Otávia que o diga. Para mim é uma inclusão social imensa, ainda mais para as mulheres, que hoje em dia está muito difícil. Para as mulheres terem inclusão social, as mulheres jogarem bola. E isso que a gente está buscando, mulher, lugar de mulher é onde ela quiser. É igual eu falo isso para eles, sempre quando acaba o treino a gente faz oração, né? E eu passo uma palestra para eles, que se muitos aqui, se não sair profissional, saem pelo mesmo cidadão de bens. O projeto vive de doações, como bolas, redes, materiais esportivos em geral. As crianças são carentes e as famílias não conseguem contribuir para manter a instituição. E esse trabalho faz a diferença na vida de muita gente, como a da Maria Alice, que tem síndrome de Dow. E aqui, além de ser acolhida e respeitada, ela consegue desenvolver socialmente. A pequena de oito anos tem até os colegas que ela gosta mais de jogar. Por que você gosta de vir para cá? É porque eu gosto. É bom? É bom. Você gosta de fazer gol? Sim. E nem preciso perguntar o motivo dessa meninada gostar tanto de vir para o terrão jogar futebol. Jogo, mas se eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser muito segura. Aqui para mim é um lugar muito bom, lugar que eu posso aliviar, me desestressar. E eu sou atacante, gosto de fazer gol e meu sonho é ser jogador de futebol. Tchau, tchau. Tchau.